Fala galera, tudo bem com vocês gente? Bom dia, sou eu de novo Mineirinho, estou de volta aqui no canal passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago minha opinião e hoje a gente vai tratar do ex-presidente Lula e hoje pré-candidato à presidência da república esse ano de 2022. Segundo o site UOL, o candidato a presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva participando de um evento em Uberlândia, Minas Gerais, foi atacado com um drone muita gente falando que o drone tinha fezes, essas coisas, outras pessoas dizendo, outros canais outros meios de comunicação dizendo que no drone tinha veneno. Então quem estava fazendo a manobra desse drone era Rodrigo Luiz Parreira de 38 anos, acabou sendo preso pela polícia de Minas Gerais, mas o Lula não foi atingido com nada. Foi uma tentativa de ataque ao presidente Lula, mas não conseguiu atingir o presidente, o candidato a presidente e nem a sua comissão. Então notícia aí que chegou aí do site UOL, que o candidato a pré-candidato a presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, houve uma tentativa de ataque com a sua comitiva em Uberlândia, Minas Gerais. Então, mas nada de grave aconteceu com o candidato. Beleza, galera? Gente, vou deixar bem claro pra vocês aqui, é um canal aqui que a gente trata de todos os assuntos, de todos. porém, aqui eu não dou minha opinião política, eu não tenho partido, meu partido é Brasil. Pra mim, quem entrar lá e ganhar e ajudar o nosso povo, pra mim esse que é bom. Então, eu não sou PT, PMDB, PS, PSOP, nada, não sou nada, eu sou brasileiro e torço muito pra que alguém entre lá e muda a nossa sociedade, melhorando ela, dando emprego, né? Uma série de melhorias que pode acontecer. Então, eu tô trazendo a notícia aqui do ex-presidente Lula, vou trazer de todos os candidatos aí que tá chegando a eleição, tá bem próximo, né? Vou trazer, vou trazer, manter todo mundo atualizado, mas deixo claro, não tem o partido aqui no canal, meu partido é Brasil. Aquele que entrar lá com boa intenção e colocar em prática, ajudando o nosso povo que tanto precisa, esse cara que vai ter meu apoio. Beleza, galera? Galera, então já aproveitando aqui, galera, você que tá assistindo o meu vídeo, que caiu de paraquedas no canal, já chega dando um like, o like é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Já inscreva no canal, ativa o sininho, porque assim que eu gravar conteúdo e faço isso todo dia, o YouTube recomendo pra vocês, compartilho com os amigos. Galera, eu tenho falado bastante com vocês aqui, que eu tenho um objetivo muito grande no canal aqui, que é chegar a 10 mil inscritos pra gente começar a fazer live. E a live é o meio pelo qual que a gente encontrou de ficar mais próximo dos nossos seguidores, nossos fãs, nossos amigos. Porque a gente vai conseguir resenhar em tempo real. Então eu tô contando muito com o apoio de vocês, e já agradeço de antemão pelo carinho, por tudo que vocês têm feito comigo aqui no canal. Beleza, galera? Então, gente, fica a todos com Deus, um ótimo dia a todos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.